Olá meus amigos e minhas amigas, olha só que legal, fiz aqui um lanche cedinho aqui, mostrando para vocês aqui, muito legal, ovos aqui com alface e linguiça gente, eu fiz aqui, lembrei de vocês, vou passar para vocês como é prático, muito bom e muito saboroso e muito rápido, ok? Pega assim a linguiça, ok? A linguiça de marca boa, preferência, corta em rodelinha e pica bem miudinha ela, tá bom? Olha só, cortada miudinha a linguiça, aqui olha só, eu vou pôr o azeite, um pouquinho de azeite, mas pode ser óleo, tá bom? Para não grudar não muito, certo? Um pouquinho, porque é bom que ponha pouco para tirar o excesso de gordura da linguiça. Aí aqui ó, eu venho com essa linguiça aqui ó, e ponho aqui dentro, tudo muito rápido, estou filmando sozinho, não estou usando nem colher, viu? Agora aqui, é sozinho aqui e começar a mexer, ó, olha como está quente, aqui é rapidinho, está muito quente o forno aqui ó, o forno é o fogão. Aqui eu baixei um pouquinho o fogo aí ó, para poder não fritar muito rápido, porque aqui eu quero dar uma tostadinha, conforme for fritando, você vai deixando bem miudinho, esmagalhando ela todinha, para fritar tudo. Essa gordurinha, esses pedacinhos de gordura, eu costumo tirar, eu, mas aí é opcional, tá bom? Um abração para todos, aqueles que me assistem, gente, muito bom, aqueles que também vieram do canal Zé Maria Lima, gente, muito obrigado, a todos vocês, que estão me assistindo, gente, a gente está buscando aí trazer conteúdos legais, ok? O que a gente não souber, a gente vai atrás de amigos, colegas, cursos, vai atrás de pessoas do norte, nordeste, onde tem aquelas receitas caipiras, do norte, aqui, gente, a cozinha não é bom que o fogo seja muito alto, muito alto, para não assar muito rápido, não quitar muito rápido a sua linguiça. Agora, gente, vou pegar ali uma folha de alface. As minhas alfaces estão novinhas, mas eu vou tentar tirar aqui umas folhinhas aqui, ó, entendeu? As folhinhas aqui pequenas e dá certo aqui no pão, ok? Aqui, como a cozinha é improvisada, por enquanto não tem pi ainda, gente, tá, estou lutando para terminar aqui, ó, lavando bem lavadinha aqui, água limpinha, certo? O fogo baixinho, então eu vou ali no galinheiro buscar um ovo, gente. A caminha aqui do meu galinheiro, então as galinhas estão ali, ó, elas já correm, como eu sempre levo uma folhinha para elas, elas já ficam aí, ó, correndo aqui, ó. Aqui, olha só, vou pegar aqui uns três ovos aqui, ó, aliás, só tem três, né, então vou pegar esses três para nós, não, vou pegar dois, deixa aqui para servir de, de, como é que diz? Ah, para servir de referência, ela veio que tem um ovo, então é aqui, então ela não vai procurar uma rotuninha. A folhinha de alface já lavada, aqui já está pronto a nossa linguiça, bem fritinha, então eu vou afastar para lá, tá bom? Lá para não fritar mais, ó, aqui agora eu vou fazer o nosso ovo. Olha só, tudo prontinho, ó, tô aqui, ó, só quebrou o ovo aqui, ó, quebrou o ovo aqui, é facinho, gente. Olha só que geminha aqui, ó. Tá vendo aqui, gente, pra não ficar em pézinho, ó. Olha só, tudo aqui, ó, então você pegou aqui, ó, e virou, ó, se não quiser a geminha inteirinha, fura ela, ó, olha, ó, que legal, ó, deixa ela, deixa ela crescer, ó, ela vai crescer por nada aqui, ó, o que é que acontece? Aí você vai fazer assim, ó, nessa geminha aqui, você vai pôr um pinguinho de mostarda aqui, ó, ó, um pinguinho só, pinguinho de mostarda, e vai passar aqui, ó, olha só que maravilha. Aí você pega a vida aqui de novo aqui, ó, ó, ela vai transbordar aqui, ó, se você quiser a gema bem durinha, você também pode deixar bem durinha, você também pode deixar bem durinha. Isso aqui, ó, vamos fazer diferente aqui, ó, ó. Só com a tintura do disco, não tem mais nem fogo embaixo, hein, ó, vou mostrar pra vocês, ó, o fogo já acabou, ó, já apagou o fogo, ó, só com o disco aqui, ó, esse aqui eu não vou estourar a geminha não, tá bom? Aqui, ó, o ovo está inteirinho, gente, ó, o ovo inteirinho pra você ver, agora eu vou virar, ó, você fraciona ele até a colher entrar lá embaixo do ovo, aí você só faz aqui, ó, virou, viu? Aqui, ó, não tem segredo. Você vê que nem pros lados ele espalha, ó, vou pôr aqui a colher em cima aí, ó, ó, como é que fica, ó, ele fica grandão, pra cima aí, ó, ele fica bem grosso. Aí, ó, aqui, ó, ó como é fácil de virar, você pressiona aqui, ó, você vai sacoletando aqui, ó, ele faz só assim, ó, ó, aí, ó, entendeu? A gema aqui tá um pouco mole ainda, no caso eu vou querer que essa gema fique um pouco mais firme, ó, viu, ó, acho que pegou um pouco da linguiça aí, ó, olha só, olha, que maravilha, hein, vou virar aqui, ó, agora aqui já está pronto, não pode deixar muito, assar muito não, pra não perder essa proteína. Então eu vou pegar aqui, vou pôr mais uma gotinha nesse outro aqui, ó, uma gotinha de mostarda nele aqui, isso aqui é a gosta, né, e vou dar uma viradinha. Agora, gente, isso aqui também é opcional, eu vou pôr aqui, ó, uma gotinha de mochô aqui, ó, aqui, ó, mochô. E vou dar aqui agora uma esquentadinha em tudo, ó, aí, ó, já está tudo pronto, então eu vou aqui, ó, vou trazer aqui de volta aqui, ó, ó. Ó só que legal, e agora eu vou fazer os sanduíches. Vou pegar aqui o ovo aqui, ó, primeiramente, entendeu? Coloquei aqui no pão o ovo aí, ó. Aqui agora eu vou vir com a linguiça aí, ó, e vou colocar aqui nesse pão aqui, ó, pra vocês verem, ó. Maravilha, né, ó. Então eu vou pôr aqui legalzinho. Muito bom. Agora aqui chegou a hora de eu pôr a nossa folha de alface e fechar aqui, ó. Então, ficou isso aqui, ó. Ó, maravilha. Aqui eu vou cortar, a mesa está balançando, gente. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é o sanduíche que eu preparei pra nós hoje, hein. A geminha é bem amarelinha aqui, ó. Delícia, né não? Vamos pra o outro. Aqui, ó. Se você tem outra faca, eu tô sem a faca própria, então vai amassar o pão. Vou pegar ali o outro, o outro ovo ali pra nós pôr aqui dentro. Vamos pôr aqui, ó. Os pães são pequenos. Aqui eu vou pôr mais linguiça, ó. Eu vou abrir aqui pra nós ver. É que filmar sozinho é um pouco difícil, certo? Não é tão fácil, não. Fazer o trabalho e filmar sozinho é complicado. Mas eu às vezes... Olha, aqui vem aqui, ó. Linguiça bem fritinha, gente. Não tá queimada, tá bem fritinha, certo? Então vou vir aqui, vou pôr um alface aqui, ó. Vou pôr o outro alface. E aqui eu vou fechar o nosso sanduíche. Olha, fechei. Se você quiser pôr mais um pouquinho de mostarda, se você gostar bastante de mostarda, você põe mais um pouquinho, certo? Entendeu? Se quiser, se não quiser, tá a gosto. Aqui você pega a colher e dá uma passadinha nessa mostarda, ok? Então aqui, ó. Aqui, fechou aqui, ó. Olha só que maravilha, ó. Então vou pôr assim e vou cortar aqui, ó. Olha só. Então, termina aqui agora o nosso sanduíche. Vamos ver como é que ficou. Ó. Maravilha, né? Então, gente, é isso aqui. Isso aqui é o que eu fiz hoje pra nós. Olha só, minha gente, aqui. Como é que ficou isso aqui, ó. Uma maravilha, ó. Muito legal, né? Agora eu vou provar aqui, gente. Provar aqui um pedacinho desse pão aqui. Maravilhoso aqui. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Olha só, tá menorzinho. Gente, vocês perceberam que eu não coloquei sal no ovo, né? Por quê? A própria linguiça já tem sal. Então não é bom pôr muito sal na comida. A pressão alta é muito perigosa. E se você não pôr muito sal, você pode evitar. Vamos provar aqui, ó. Geminha amarelinha, ó. Olha, o sabor. Excepcional. A mostarda com o molho shoyu. O ovo com a linguiça. Gente, e mais um pãozinho. Fresquinho. Maravilhão. Experimente. Adquira quem não tem um ovinho caipira e faça um sanduíche desse. Pode ser na frigideira mesmo. No fogão comum. Eu fiz aqui no meu fogão a lenha porque eu tenho aqui aí. Aqui eu não vou sujar a cozinha. Aqui é mais fácil de limpar. Ok? É mais fácil pra tudo. Tá bom? Então um forte abraço. Ficamos por aqui. Espera a sua inscrição aí. Se inscreva. Deixa o seu like. Ativa o sininho. pra todos os vídeos que é pra vocês. E uma. Compartilhe com os amigos. O canal tá crescendo aí. E depende de você. Tá bom? Fui. Tchau, tchau.